Lúcia da prata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Lúcia da prata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Lúcia da prata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Lúcia da prata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia